Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e bora para o vídeo. A Xiaomi anunciou o Redmi 9 Power, o mais novo celular da Xiaomi na Índia. Anunciado nesta quinta-feira, o smartphone tem bateria de 6.000 mAh, ficha técnica intermediária com processador Qualcomm Snapdragon 662 e câmera tripla. O preço do telefone começa em R$ 10.999 no país asiático, cerca de R$ 760 em conversão direta. Ainda que tenha sido anunciado hoje, o celular chinês já é de certa forma conhecido pelo público, pois se trata do novo Redmi Note 9 4G rebatizado, que é inspirado no Poco M3. A diferença entre os smartphones Redmi para o telefone Poco fica mais pelo visual, já que os dois primeiros não contam com a taja preta na parte de trás. De resto, a tela de 6,53 polegadas permanece igual, com a mesma resolução Full HD+, e taxa de atualização de 60 Hz. Além disso, o display é recortado por um notch em forma de gota d'água, para abrigar a câmera frontal de 8 megapixels, responsável pelas selfies e chamada de vídeo. O conjunto fotográfico do Redmi 9 Power é triplo, com câmera principal de 48 megapixels, os demais sensores possuem resolução de 8 megapixels ultra-wide e 2 megapixels de profundidade de campo. A ficha técnica é formada pelo processador Qualcomm Snapdragon 662 e memória RAM de 4 GB. Na hora da compra, o consumidor pode optar pelas opções com armazenamento de 64 ou 128, a bateria de 6.000 mAh. O Redmi 9 Power ainda tem entrada dedicada para fones de ouvido, leitor de impressões digitais na lateral e emissor de infravermelho, para usá-lo como controle remoto. O smartphone sai da caixa com o MIUI 12, baseado no Android 10. As vendas do celular começam na próxima quarta-feira, 23 de dezembro de 2020, na Índia, por 10.999 rupias, na versão de 64 GB, e 11.999 rupias, na versão de 128. Os valores equivalem a 760 e 830 em conversão direta. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Yeah!